Eis o tempo de boa professão, Eis o dia da salvação. Amai, meu Deus, junto dos anelos, Eis o dia da salvação. Amai, meu Deus, junto dos anelos, Eis o dia da salvação. Eis o dia da salvação. Amai, meu Deus, junto dos anelos, Eis o tempo de boa professão.